As tradicionais figurinhas da Copa do Mundo, já foi chamado de figurinha lá, Mané? É isso aí, ó! As tradicionais figurinhas da Copa do Mundo viraram febre entre os colecionadores que foram escalados para completar o álbum, né? Com a aproximação do Mundial, no Vale do Aço, essa realidade não é diferente, né? Apesar da disputa intensa, não falta ânimo e paciência para encontrar o rosto badalado dos jogadores durante as trocas e tem muito adulto com essa brincadeira de crença, balança aí, ó! Figurinhas aos montes, só esperando a oportunidade de serem coladas e os donos estão ansiosos. Achei o Neymar normal. E a do ouro? Ah, o ouro já é demais. Eu já tenho o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo repetido. Categoria ouro ou prata? Normal, tudo normal mesmo. O que está faltando é a ouro, né? Eu tenho a legend normal, eu tenho a legend normal do CR7 e do Guilherme Ochoa, que é o goleiro do México. Em cada pacote, são cinco figurinhas e muitas vezes elas vêm repetidas. A troca vira a solução para completar o álbum. Em Ipatinga, espaços como este se tornam febre às vésperas da Copa do Mundo. Tudo para tentar achar o que ainda falta. As repetidas que eu tenho é o Koundé, tem o Theo Hernandes, tem o CR7, o Marcos Lorente, o Pau Torres, tem também o Neuer, tem o time do Japão, tem um cara aqui do Canadá, tem o time do Canadá e o time do Marrocos. Márcio aproveitou a oportunidade e trouxe o filho para trocar figurinhas em uma banca de revistas. Reviveu os velhos tempos com o filho, que pela primeira vez ganhou um álbum de figurinhas da Copa. É muito gratificante, né, essa troca de experiências, meio que revivendo o passado, né, e a gente vê aqui que isso não se morreu, né. É uma cultura muito bacana e o pessoal aqui de Ipatinga está de parabéns. E aí, quais figurinhas você tem aí? Ganhei muitos figurinhas, estou doido para trocar figurinhas e completar o álbum. E qual que está sendo mais difícil assim para trocar? É, Neymar. Para completar o álbum, o colecionador precisa de 670 figurinhas e é por isso que espaços assim fazem tanto sucesso. Vai que aquela figurinha que falta está só esperando a troca. As figurinhas mais cobiçadas são a do Neymar e do Messi, na versão ouro da categoria Lendas. Elas são raras porque a editora colocou em circulação apenas 80 figurinhas deste grupo. Esse aqui é o Giovanni Reinar dos Estados Unidos, ele custa 600 reais. E como que você deu essa sorte? Como é que foi? Essa sorte, eu estava saindo do colégio, aí meu pai tinha combinado comigo de passar aqui. Aí, encontrei até um youtuber aqui de Patinha, que o nome dele é Riquinho. Aí, eu estava lá no Fred, aí ele passou. Eu deixei ele abrir o pacotinho, veio ela. E aí ela é sua? Ela é minha. Você venderia ela? 600 reais, e aí? Ah, eu guardaria para vender daqui a um tempo. Vender mais caro um pouquinho? É, um pouquinho mais caro, mil reais, dois mil. A gerente desta papelaria em Coronel Fabriciano também não perdeu tempo. Abriu um espaço para a troca das figurinhas e tem dado certo. Surpreendeu até a gente mesmo, pela quantidade de pessoas que tem feito o álbum e também a interação dos pais com os filhos. Os avós, então tem sido muito bacana, eles têm vindo aqui, têm trocado, ao mesmo tempo vai e compra mais. Então, a gente teve essa ideia para ver mesmo essa interação e o quanto tem sido bacana para as crianças e até para a família. O influenciador adquiriu a versão limitada do álbum da Copa do Mundo. E olha, restam apenas 24 figurinhas para completar a coleção. É, agora está mais difícil, porque quando você está quase completando, normalmente você vai, cada pacote que você cumpre é mais difícil de achar ainda. E aquelas figurinhas, digamos assim, difíceis de serem encontradas, como a do Messi, do Neymar ou... Do Neymar é mais difícil de achar. Até hoje eu só achei a dele só de prata, a dourada não achei ainda não. E está gastando muito dinheiro para poder investir aí no álbum? É, gasta um pouquinho, mas vale a pena, no final vale a pena. É muito legal, divertido. E é impressionante como os adultos entraram nessa onda. Eu quero abraçar meu amigo Valdereza, Amália, abraçar o Joãozinho, João Batista, advogado. E a turma que fica ali no Israel Piero, perto do churrasquinho ali, com um monte de figurinha assim. Eu tenho que comprar um álbum também para ajudar a fazer para o Henrique. E aí E aí E aqui